A gente fala agora sobre a situação da dengue aqui em Três Lagoas, viu? Porque com esse período de chuva, gente, a Secretaria Municipal de Saúde acende o alerta aí sobre a possibilidade do aumento da proliferação do mosquito transmissor da doença. Vamos acompanhar a reportagem da Anne Galvão. Quando chegam as chuvas, a preocupação é a mesma, dengue. Há aqueles que nunca se tornaram vítimas, mas esse não é o caso do estudante Carlos Borini, que com 22 anos já foi diagnosticado três vezes com a doença. Eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda, eu já peguei dengue por três vezes. O caso mais grave que eu tive foi em 2017, quando eu acabei ficando internado, se assentou por um quadro de dengue hemorrágica e o médico até pensou em ter que fazer transfusão de sangue. Foi muito tenso, assim, porque a gente estava lá, eu não melhorava, não melhorava, internado, e mesmo assim não melhorava, chegou um momento que eu comecei a sentir muita dor, muita dor. Parecia que minha parte aqui da barriga ia explodir e eu comecei a ficar com muita dor reclamando por médico e o médico chegou a um momento, assim, que eu fiquei todo inchado. Meu rosto inchou, meus braços incharam, minha barriga inchou e aí o médico começou a falar assim, ó, ele pegou, virou para mim e falou assim, ó, com a minha mãe também você tem esse dia aqui para ver se vai recuperar, senão a gente vai ter que começar a fazer um tratamento mais intensivo. Apesar de não existir um tratamento específico para a doença, as recomendações são repouso, hidratação com água e soro direto na veia, além de remédios para combater a febre e as dores no corpo. Mas mesmo tomando todos os cuidados, a dengue pode deixar sequelas. Todas as vezes que eu peguei dengue, eu sempre, depois, para voltar, eu ficava muito cansado, muito ofegante para fazer qualquer tipo de atividade física, eu não conseguia, só que dessa hemorrágica parece que a secola foi muito mais grave. Assim, das outras, posso falar assim, um mês, eu já estava conseguindo voltar, me organizar, a conseguir ter nova condição, mas dessa vez da hemorrágica eu fiquei muito tempo ruim mesmo. No mês de novembro, a Secretaria de Saúde orienta sobre a possibilidade da proliferação do mosquito Aedes aegypti, principalmente nas residências. Apesar do alerta para o aumento de casos de dengue devido ao período de chuva, Três Lagoas registrou 142 resultados positivos para a doença neste ano. Uma realidade diferente de 2023, onde mais de 4 mil moradores foram diagnosticados com a doença. O problema é que no atual levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti, conhecido como Lira, Três Lagoas apresenta percentual de 4% de incidência do mosquito, o que já caracteriza possibilidade de surto de dengue. O coordenador do setor municipal de endemias, Alcides Ferreira, explica que o monitoramento se refere aos meses de agosto a outubro. Nós terminamos o Lira, o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, e todos os bairros onde os índices são mais altos, nossa equipe já está fazendo o que nós chamamos de pós-Lira, que é visitar o entorno dos locais onde foram encontrados os focos positivos. Nossas equipes de educação e saúde, elas continuam fazendo trabalho nas escolas, e nossas equipes de agentes de endemias agora vão reforçar, durante as suas visitas domiciliares, a atenção que precisam ser tomadas, a visita ao quintal, a eliminação dos criadouros, a proteção daqueles locais que precisam ser mantidos com água, para que o morador tenha uma certa tranquilidade e a gente não entre o ano de 2025 com surto ou com epidemia. Se você tiver a introdução de um sorotipo novo do 3 ou do 4, que está circulando no país, mas que não está entre as lagoas ainda, então você tem risco de aumento de casos e podemos chegar até um surto ou até uma epidemia. Então, por isso, as medidas de controle não podem parar. O Ministério da Saúde tem três níveis de classificação de monitoramento das cidades. O índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%. Situação de alerta quando está no intervalo entre 1% e 3,9% e indica risco de surto quando é igual ou superior a 4%. Os índices começaram a aumentar agora, mas as notificações são baixas. Nós estamos trabalhando com o chamado bloqueio de casos. Então, todos os casos notificados pelas unidades, pela UPA, pelos hospitais, após a investigação pelo setor de endemias, é feito um bloqueio de casos que a gente chama. Nossa equipe vai até o local, delimita nove quarteirões e faz a borrifação com a bomba costal motorizada em todos os locais, em todas as residências onde tiver pessoas que possam abrir os seus portões, para que possa eliminar o mosquito que, teoricamente, estaria infectado com o vírus da dengue. Em 2024, foram notificados 2.051 casos de dengue em Três Lagoas. Mas, apesar do índice ser alto, o coordenador de endemias aponta que a doença está controlada. O monitoramento do setor da saúde aponta que a maioria dos criadouros do mosquito de dengue estão nas residências. Por isso, é importante que o morador fique atento com as medidas de prevenção. A organização agora é, choveu, acabou a chuva, faça uma vistoria no seu quintal, elimine o que tem água parada, que não tem necessidade, material que for descartável, coloque para a coleta pública, material que for utilizado, tire a água, seque, coloque em local coberto, lave o bebedor do animal com bucha e sabão para eliminar os ovos, tampe seus reservatórios de água, tele seus ralos. Então, todas essas medidas, uma vez por semana, tomada, você evita que o mosquito chegue à fase adulta e você evita, com isso, que o próprio morador, a própria família venha contrair a doença.